Hey! Fala aí! Voltamos aqui com Dragon Ball. Hoje eu vou jogar mais suave, quer dizer que eu não vou ficar tanto no microfone. Vou botar até os controles antigos. Vocês só assistem e eu vou fazendo uns comentários. Caramba, ele tem um câmera. Bom, eu vou fazer a reportagem aqui e ver como é que está a nossa situação. Mas ele tem os melhores itens que a gente precisa. Tchau! 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 A gente pode carregar poucas cartas, né? Mas eu acho que eu tô com um set legal. Eu só vou confirmar aqui o 6, mas eu acho que tá no F5 mesmo. Isso. Tchau, tchau. Eu vou ir atrás das Dragon Balls e vamos ver se é onde vai dar. Eu acho que isso tem que fazer. As cartas E são bem fortes na defesa, né? Então o cara quase não toma dano. Tchau. E aí? Olha... Tchau, tchau. O cara é Vegeta sendo o Vegeta, o bom é que eu vou retar a Nome, ele nem bateu, quer saber? O poderinho vai limpar geral. O poderinho vai limpar. O poderinho vai limpar. Tchau, tchau. O maluco ficou com 5 de vida, sei lá, caralho. Eita, gohanigo 40. Tchau. Tchau. Caraca, eu não sabia dessa que o Vegeta podia trapacear a ordem das cartas. Tchau. 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 O que acontece, no desenho original, mesmo o Frieza conseguindo reunir todas as esferas, o dragão dinamêque só com a língua do nativo deles. Então isso fica meio que um empecilho para ele. Porque ele é muito forte mesmo, e para ele é até fácil conseguir as esferas, mas tem esse problema, ele precisa de um local para produzir. Bom, Kamehameha, legal. Se a gente estiver muito forte, eu vou guardar esse para usar. Maravilha, safado, pô. Ele está com 6 esferas, né? Falta uma. Ah, está comigo. Ah, eu estou aqui, ó. Aqui. Aquele savinho maroto, né? Vamos ver se ele vai sair bem. Tá, o poder de luta dele então é 21. E é assim que tem que usar o Scaltern, ó. 21... Na verdade... 220 mil, né? Ah, acho que está fácil, hein? Vamos ver. O Scaltern explodiu, lol. Tem que usar antes da luta. É meio bizarro, porque em uma luta aleatória, você está machucado. Mas, a gente já tem um fusão que é muito grande. O que está aí, né? O que está aqui? A gente já tem um fusão. Como essa é a primeira forma, eu acho que... Ah, vai pegar bem leve A outra eu já vou ser mais precavido A outra eu já vou ser mais precavido Cara, quando eu puder trolar o Vegeta ele tá ferrado Eu não sei se é só RNG ruim ou se ele realmente não vai lutar nessa vida A gente sabe que ele tem medo do Freeze e tal, mas qual é? De qualquer forma ganhamos... Ah, agora ele que não tá safado Só pra falar que foi ele que derrotou Achei fácil Ah, merda Não acredito nisso Ah cara, que borracha Vou ter que... Deixa eu botar não Que ele só tem um nome Vou jogar um lugar de rodo fora Ah, vou jogar um lugar de rodo fora Enemicário Hum... Ah, esse aqui é útil Vou deixar Esse aqui é legal Esse aqui é útil O Longo é legal O Tichinho é legal O Tichinho é legal O Caio é legal O Scrault E o Tichinho é legal O Tichinho é legal Eu vou tirar um cano Deixa eu ver quem preciso O poderinho Cara, isso é muito babáquice Se eu tivesse não tinha comprado essas porra Mas tem dinheiro à toa Tá aí agora Agora a gente tem que ir lá para o Dendê, né? Sim, Dendê Eu vou... eu vou sair daqui... Onde? Aí... Qual é o Posse Lorde? É foda Senha é 1, 2, 3 Legal que eu vou ter que encarar ele mesmo e... Eu não lembro se eu tenho que viver ou morrer aqui Mas ele não tem muita chance não Eu realmente não lembro Vou dar um save aqui Vou deixar ele só mover Não tem... Não tem... É que eu vou viver aqui não Foda aí o... Não é que o jogo deu uma causada É que realmente o Freeza é forte Eu só tava... Escondendo... Não, na verdade lá era uma cópia, né? Então... Eu tenho certo Esquece o que eu falei Tem que lembrar desse lugar É muito importante O Freeza tá muito curto Porque... Vão usar a espera, né? Depois que você usa Tem que esperar um tempo e tal Acho que é um ano Um negócio assim É o Shenlong daqui É... Bodybuilder E ele concede... Acho que... Três desejos? Tadinha... A preocupação do Vegeta é real Porque... Eles vão morrer... O que que tu tem aqui, amigo? Não, a gente precisa treinar não Agora... Bom... Eu vou dar um save aqui Acho que esse é o momento Para fazer um save três, né? Ah, vamos lá... Mas... É. Seis... É. É. Não, é. É. E. É... É. 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 É... É. É. É... Nossa, era só eles desejarem também para o Goku se recuperar, né, isso não é bom. Vamos ver se ele vai querer brigar agora. Aí vai. Eita! Que nem se tem vídeo até. Bom, isso está muito maneirinho. Não vou conferir o vídeo até não. Eu vou atacar com ele porque não estou confiante não. Não sabia, cara. Caralho, como está forte para cacete. Tá, vou dar assim. Tá que bosta. Eu vou avaliar até uma suncora. Agora está suave. Eu vou agarrar. Eu vou agarrar a sola, filho. Porra, mil de aspas. Não deu aspas pra caralho. Agora eu não lembro se a gente tem que ir para onde está o Goku. Ou sei lá. A gente tem que fugir do friso. Ok, mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No. Vamos lá. Vamos lá. Eu ataquei com tudo, porque se eu não quisesse bater Eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso Tchau, tchau. Tchau. Nossa, eu tô vendo como uma sequência de ataques muito bons. Tchau. 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 Ah agora as esperanças foram eu estou com o espaço de droga dos itens. Onde vai o Magda ir mesmo? Aquele é o Senhor Pouco. 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 Tchau, tchau. 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 Eu vou usar aqui como marcação, que é a casa da bomba. Então, uma localização. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que eu achei o lugar. Tchau, tchau. Tchau. E aí, ele resolveu bater duas vezes. Maravilha. Eu não sei se fica o Vegeta... Só ele e o Gohan no time se ele bate mais, mas sim. Pera, deve ser tipo um modo hard, só ele e o Gohan no time. Uma coisa legal também, conforme a gente vai progredindo, os tipos de ataques que os bonequinhos fazem... Dá uma mudada desse maneiro. E aí, o Gohan no time... 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 E aí, o Gohan no time...